Música Nossa, esse Didi é ansioso, sempre é o primeiro a chegar, fica se arrumando todo aí, chega a hora do jogo e não faz nada, muito juvenil. Música Esse boleiro marrento, toda vez a mesma coisa, acha que é jogador mesmo, só na cabeça dele. Fala gurizada, tudo certo? Fala caro, gurizada. Nossa, de novo esse gordinho, alguém tem que avisar que ele não nasceu pro futebol. Ah, só pelo churrasco, porque aturar esses pernas de pau na quadra não dá, só pelo pós-jogo hoje. Barulizada, beleza, beleza. Meu Deus, trouxeram esse cara pra jogar na zaga? O homem não consegue sair do chão, é veloz, igual uma balsa. Ah, de novo esse boleiro marrento? Cara mais chato, cara. Fominha, reclamo o tempo todo, e outra, só quer a bola no pé. Fala rapaziada, beleza. Minha nossa, olha o goleiro que trouxeram. Hoje vamos ter que ganhar de 11 a 10, porque é certo que 10 gols ele vai tomar. Nossa, vamos ganhar de quem assim? Olha o tamanho dos meus atletas. Não, 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 não. Minha nossa, olha o goleiro. Tá louco, perdemos de novo. Também com esse time aí vamos ganhar de quem? Com aquele goleiro Nescau, bateu, tomou. Ah, rapaziada, foi mal. Acabei falhando em 8 gols. Mas também. Olha o meu time, nosso 10 é do tamanho de um Fusca. E o nosso zagueiro parece que engoliu sua barriga. Não, não, não. Outro ali não tem panturrilha. Não, não. Tem como? Não tem? Olha rapaziada, vou indo nessa que eu tenho mais um jogo ainda. Vou sair antes que o goleiro comece a dar palestrinha. Não joga nada e sempre quer dar discurso. Além de não jogar nada é mentiroso. Duvido que tenha outro jogo. Ninguém convida ele pra jogar. A gente só convida porque falta gente. Porra rapaziada, a gente perdeu de novo. Tem que ter mais atenção, cara. E outra, além de falta de atenção, falta de habilidade também, né? Ih, vai começar a palestra. Cara chato, sempre a mesma história. Bom, será que tá pronto o churrasco? Vou subir lá conferir, né? Bom, gurizada, eu vou subir lá ver se o churrasco tá pronto. Até mais. Nossa, não acerta um passe. Mas pra comer é um leão. É galera, hoje é complicado. Parece que o tio tá sem vontade nenhuma. Como que vamos ter vontade? Olha o tamanho do nosso tacante. Tem que chamar um guincho pra sair do lugar. Eu não posso mais jogar com os caras assim. Meu futebol é demais pra eles. Eu não consigo entender eu, com toda a minha habilidade, como que eu ainda não tô num time profissional. Amor, amor, cheguei. Tudo bem? Oi amor, tudo? Como é que foi o jogo? Ah, deixou a natural, né? Carreguei o time sozinho, como sempre, né? Baguncei. Ai, que bom, amor. Amor, vou fazer um gelo ali. É, essa mulher acertou na loteria quando me conheceu. Deve se acabar com as amigas delas que tem um marido jogador. Coitado, ele se acha jogador e não sai desse mundinho. Tenho até vergonha de apresentar ele pras minhas amigas. Só no Miguel, só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Foi baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Ah, jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde... Me contaram alguma piada aí, pai? Aí, papai... Moicano, né, pai? Da Nike, né? Moicano da Nike, né, pai? Aí, ó... Nem sem medir. Bota o boleto. Bota, né? Pode ir na loja, compre...